Música Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Amário e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço comida mexicana nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o pico de galo, que é o vinagrete a guacamole, o sour cream, o chili e como eu monto tudo e eu faço um taco meio burrito porque na verdade eu utilizo a massa do rapidez pra poder colocar assim tudo junto e eu fecho ele como se fosse um taco, não como se fosse um burrito enroladinho e essa receita ela é completamente adaptada e eu acabo adaptando aos meus gostos e aos gostos dos meus pais como por exemplo tem coentro e meus pais não gostam de coentro e eu não como cebolinha e salsinha e eles gostam então eu acabo que eu não coloco isso no preparo dos alimentos mas no final cada um pega e coloca no seu próprio prato pra poder comer com tudo e outra coisa também que eu não gosto muito é de pimenta então eu não coloco a pimenta no preparo dos alimentos mesmo mas depois coloca no prato e você pode fazer desse jeito ou se você quiser pode adicionar esses temperos junto da comida mexicana então você pode adaptar também aos seus gostos e aos gostos da sua família eu só queria deixar isso claro antes de falar o vídeo porque não é completamente assim original uma comida mexicana mas de qualquer forma é muito gostoso eu gosto assim demais, os meus pais também amam essa comida mexicana e eu espero que vocês também gostem então vamos lá aprender a fazer todas essas delícias vamos começar então pelo sour cream e pra isso a gente vai precisar de um pacote todo de cream cheese um pote de iogurte integral sem o soro suco de meio limão e é só, depois disso é só misturar todos esses ingredientes até eles ficarem todos incorporados juntos fica mais fácil misturar mesmo com o fuê eu comecei com a colher, mas depois eu peguei o fuê e eu bati tudo até sair as pelotinhas do cream cheese e é só isso, tá pronto pro pico de galo, que é uma vinagrete eu vou misturar uma cebola roxa picada em cubinho com um tomate sem semente também picado em cubinho suco de meio limão vou temperar com um pouco de azeite e um pouco de sal depois é só misturar tudo e já tá pronto simples assim e se você gostar de coentro você pode acrescentar já coentro picadinho junto da sua vinagrete pro chili eu vou refogar uma cebola picada em cubinho pode ser cebola roxa ou pode ser uma cebola normal com meio quilo de carne moída da sua preferência eu tô usando o patinho e eu já coloquei um pouquinho de óleo pra poder refogar tudo junto e também coloquei um pouco de tempero pronto de alho depois que a carne já tá pronta toda frita eu vou acrescentar meio quilo de feijão já cozido vou colocar o feijão e o caldo que eu já cozinhei na panela de pressão do feijão tô colocando um pouquinho mais de tempero pra poder ficar com mais sabor se você gostar de pimenta já pode pôr pimenta e eu também vou colocar um pacote de molho pronto de tomate junto pra poder ficar tudo com um sabor bem gostoso e vou deixar por um tempinho pra refogar e ficar um pouco mais grosso esse caldo como eu não gosto de chili não sou muito fã eu fiz um pouquinho de carne picada pra mim pra poder colocar no meu taco então eu só fritei mesmo essa carne em cubinho coloquei um tempero já pronto de alho deixei ela ficar toda douradinha quando já tava dourado já tava pronto e eu coloquei essa carne no meu taco pra fazer a guacamole eu peguei e cortei o abacate no meio aí eu fiz esses quadradinhos no abacate todo depois eu peguei uma colher e só fui colocando assim por dentro que fica muito mais fácil de tirar e ele fica em todos esses quadradinhos aí você acrescenta a cebola roxa picada uma cebola inteira e também vou acrescentar um tomate inteiro picado sem semente acrescento também suco de meio limão sal e azeite a gosto e já vou dar uma misturada e se você não gosta dos pedaços de abacate você pode amassar com um garfo estando tudo pronto agora a gente vai pra montagem do nosso taco barra burrito então eu deixo um rapidez na frigideira quente eu deixo ele ficar um pouquinho mais cozido porque ele perde esse sabor que ele tem de milho assim quando ele tá cru e aí eu já acrescento o chili na base em seguida eu coloco o guacamole por cima o sour cream e aí eu coloco um pouquinho de queijo mussarela ralado e alface americana picado e lavado depois disso eu pego o meu rapidez e fecho no meio e já tá pronto já posso servir eu repito esse processo com todos os meus tacos e no caso do meu taco que eu não gosto com o chili eu coloco a carne picada no lugar e assim que fica o nosso taco fica uma delícia sério gente tentem fazer em casa porque vale muito a pena além desse taco a gente também compra o doritos da embalagem preta que é um doritos mais suave não tem aquele sabor tão forte pra comer os nachos que é você mergulhar o doritos em tudo que a gente preparou e fica muito gostoso bom gente esse é o vídeo de hoje e a gente comeu muito nesse dia que a gente fez a comida eu só não tô comendo agora assim na frente de vocês porque já faz uns dois dias que eu fiz e eu só tô gravando hoje a introdução e o final mas eu espero muito que vocês tenham gostado ficou uma delícia assim mesmo é muito gostoso eu acho que o que eu mais gosto é o sour cream é muito, muito, muito bom esse molho mas o conjunto de tudo também fica uma delícia se vocês ainda não me seguem nas redes sociais eu sou do fundo do armário no instagram, no facebook e joice caldeira no snapchat e se você é novo aqui no meu canal o meu canal ele tem um foco mais pra costura e modelagem mas eu também falo sobre outras coisas aqui no canal da minha vida e uma outra coisa que eu gosto muito é de cozinhar então eu tento trazer esses vídeos também pra vocês com algumas receitas que sejam mais fáceis simples e também muito saborosas e seja muito bem-vindo então se esse é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal eu tenho outros vídeos de receita também você pode olhar na playlist receita que vão ter várias outras receitas mais fáceis e gostosas de fazer e é isso então espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vejo vocês num próximo um beijo e tchau tchau